Olá, bom dia para você que está aí ligadinho na Rede Massa. Pegue lá seu chimarrão ou seu café e se prepare que o programa de hoje está imperdível. Olha só, um casal de Itaipulândia que resolveu arriscar e investir na agroindústria e os resultados são surpreendentes. Então a gente resolveu montar junto a agroindústria para ter mais renda no sentido da chacra, que não é aquela chacra grande, não é aquela fazenda, a propriedade é pequena. Então a gente tem que estar agregando mais coisas junto. E para deixar a sua manhã ainda mais saborosa, é claro, tem a receita de bolinho de tilápia. E é uma receita que você pode servir como um aperitivo junto com um arroz. Tranquilo. E também, vamos dizer assim, a tilápia que a gente utilizou aqui é um peixe que para a nossa região é muito fácil de encontrar no supermercado, nos pesquimais. Então assim, qualquer pessoa consegue encontrar e fazer essa mesma receita em casa. Fique ligadinho, pois o Caminhos do Oeste está no ar. Agora a minha conversa é com você que é agricultor. Você já pensou em investir na agroindústria? Se você se interessa pelo assunto, preste muita atenção na história que nós vamos contar hoje. Um casal de Itaipulândia investiu nisso e hoje se destaca na região. Quem conta melhor essa história é o nosso repórter Jackson Dias. Foi aqui na cidade de Itaipulândia que o casal Dilvo e Clevinício Furtado se conheceu. A tradição que veio de família trouxe os dois cada vez mais perto da terra. O contato com o sítio revela o gosto faceiro pela criação de gado. Ela com 40 anos e mãe de 4 filhos decidiu arriscar em algo novo. Com o passar do tempo, o casal começou a pensar mais sobre a situação financeira em casa. Foi aqui em um espaço adequado onde tudo começou. Investindo em equipamentos para panificação, eles enxergaram na agroindústria um futuro promissor. Hoje, em média, 80 pães, além de cucas e bolachas, são entregues nos mercados institucionais. Uma ideia que virou negócio e um negócio que se tornou lucro para a família portada. A gente conseguiu adequar um espaço bom aqui para estar produzindo, fornecendo, então, para as compras institucionais, PNAE, PA, e também fornecendo em mercadinhos, em outros espaços, colocando os produtos à venda. A gente trabalha mais com pedidos mesmo, a pessoa passa o pedido, a gente faz a fabricação e entrega. A gente resolveu montar junto a agroindústria para ter mais renda no sentido da chácara, que não é aquela chácara grande, não é aquela fazenda, a propriedade é pequena, então a gente tem que estar agregando mais coisas junto. A gente decidiu que a gente estaria mais em casa e estaria trabalhando também. Tendo uma renda, a gente conta também junto com a ajuda da filha, que está mais junto com a gente aí, mais o filho também. Buscando um serviço de qualidade, a primeira agroindústria de pães do município passou a ser monitorada desde o início. Foram feitas várias visitas, sempre junto com vigilância sanitária e mater, buscando sempre atender a parte de vigilância, buscando também atender aos desejos da produtora, da Clevenise. E então foram feitas as adequações aqui na propriedade. Foram várias visitas durante o processo de readequação da agroindústria. Tem outras agroindústrias do município que a gente faz a visita para estar adequando. Tem outras, tem de melado, tem de geleias que também estão se adequando. A Clevenise não é a única, tem vários outros interessados que querem se adequar também. Acredito que com o exemplo da Clevenise, outros tenham ânimo e coragem também para estar se adequando e montando essa agroindústria dentro da legislação pertinente e atividade dela. O carro-chefe aqui é o pão típico italiano, mas também bolachas e cucas desta agroindústria já estão fazendo parte do cardápio da cidade. Então esses programas e incentivos que estão acontecendo a partir de agora vêm fazer com que alavanquem essas pequenas agroindústrias e também vêm de encontro com outro projeto que o município tem de um pequeno mercado da agricultura familiar. Inclusive já com recursos, tudo já garantido para que nos próximos meses tenham esse mercado produtor aí, para que essas pequenas produtores rurais tenham de comercializar seus produtos, além dos mercados institucionais tenham um ponto de venda permanente no município. E após ter apostado na agroindústria, tanto o Dilvo como a Clevenise se sentem realizados com o resultado. Afinal, quem não arrisca, não petisca. Mas é rentável sim, dá um bom retorno, muda, muda de vida totalmente. E assim, eu estou em casa, eu consigo auxiliar meus filhos na escola, eu consigo auxiliar minha filha, meu neto. E assim, se eu estivesse fora, trabalhando na cidade, eu não tinha como acompanhar aqui. Então, nessa parte sim, a gente ganha muito, não só em dinheiro, mas também na parte afetiva, na parte emocional, na parte de estar com a família. Então, é essa parte que é muito boa a agroindústria. E além de empresária, a dona Clevenise é uma cozinheira de mão cheia. Ela faz um pão que é uma delícia, gente. Mas essa receita maravilhosa, você vai aprender no próximo domingo, aqui no Caminhos do Oeste. Ainda falando de comida, olha só. Hoje em dia, a busca por uma alimentação mais saudável já virou um hábito. Pensando nisso, uma feira na cidade de Foz do Iguaçu reuniu produtores da agricultura familiar. Só que um detalhe, todos os produtos oferecidos são orgânicos, ou seja, livres de agrotóxicos. Da primeira feira agroecológica, sacolas saem cheias, garantindo alimentação saudável da família inteira. Por aqui, nada de agrotóxicos. Todos os produtos são orgânicos. E se a ideia é cuidar do meio ambiente, quem vem também faz a sua parte. Os produtos dentro da sacola trazida de casa ajudam nessa espécie de corrente do bem da saúde. É a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a gente estar levando uma vida saudável, né? Não prejudicar os outros, pensar no meio ambiente mesmo. Cada um que chega, olha, analisa e prova. Os produtos oferecidos na feira, além da qualidade, acabam sendo únicos. Afinal, não é em qualquer lugar que você encontra o favo de mel. Ele parece ouro dentro de um pote. O mel no favo, quem compra, acha que está comprando mel puro. E no líquido, ele acha que, muitas vezes, acha que o mel pode ser não puro, não verdadeiro. E se é para falar de diferente, não podemos deixar de fora essa folhinha. A Ora Pronobis, ela é uma planta alimentar não convencional. Ou seja, o seu consumo é pouco conhecido. Ela tem muita proteína e, por isso, pode substituir um item geralmente indispensável para um churrasco. Em algumas regiões do Brasil, ela é até conhecida como carne de pobre. Até pelo teor alto de proteína. Pode facilmente ser substituída por alguém que come carne. Por exemplo, os veganos utilizam muito essa planta para substituir a proteína necessária. A folha pode ser consumida do jeito que quiser, com o tempero, na salada e pura. Mas antes, claro, é preciso experimentar. Anice aceitou o desafio e, sem fazer cara feia, provou a tal da Ora Pronobis. E aí, o que a senhora achou? É boa, é ótimo. Mas lembra que a planta pode ser um substituto da carne, né? Então, será que ela troca? A senhora substituiria uma picanha pela folhinha? Não. Picanha não. Aí não, me exagera. É bom, mas também não. A feira reúne representantes de 100 produtores do oeste do Paraná. Aqui é possível encontrar itens para todos os gostos. Este é um excelente lugar para unir quem produz pensando na saúde com quem cuida do bem-estar. O importante para quem produz é o processo da renda. Você está disponibilizando mais uma opção para o agricultor poder escoar os seus produtos. E para quem consome é a possibilidade de estar consumindo um produto sem agroquímico e com todos os manejos agroecológicos. A saca de milho está sendo comercializada a R$ 25,40. Já a de soja em R$ 66,92. A mandioca R$ 522. E o trigo R$ 35,17. As informações são do site Negócio da Terra. É isso aí. Depois do intervalo eu volto com mais Caminhos do Oeste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.